Soltei, 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 bugou, bugou, bugooool, bug da aba moleque, é o bug da aba, respeita Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PS 2021 Mobile E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus Se você estiver bem, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo, tocou? Então vem com a gente galera, hoje eu não sei se você já entrou no jogo de vocês, eu nem entrei ainda, mas já estou sabendo que não teve nada Mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo, beleza? Enquanto isso, vai deixando o teu like, se inscreve no nosso canal, se caiu de paraquedas aqui, já chega a regação no like, se inscreve, compartilha com os teus amigos aí E tamo junto, seja muito bem-vindo no canal Negrete Android, beleza? Então bora lá meus queridos Então galera, já estamos aqui no nosso lindo e querido PS, e olha só que negócio louco cara Fazia muito tempo né, que não vinha, que ficava muito tempo sem atualizar assim e não vinha nada né cara Pela primeira vez aí, acho que em 2022, que não veio nada Mas obviamente eu não vou deixar vocês sem conteúdo aqui no nosso canal Você sabe que eu estou em busca de zagueiro no nosso time, ainda não tenho Se eu tirar algum desses aqui, já vai fazer parte do nosso time do lixo ao luxo Ah uma coisa também interessante galera, eu leio todos os comentários de vocês Vai ficar uma dica aqui pra você que está assistindo esse vídeo agora Eu falei que eu vou doar essa conta aqui ó, essa minha conta, essa minha conta principal E a galera falou assim né Grete, o que você acha de começar uma conta do zero? O que vocês acham? Eu vou doar essa conta mesmo galera, mesmo começando do zero ou não Eu quero só saber a opinião de vocês, se vocês quiserem eu começo uma conta do zero e dou essa Ou vocês querem que continue a série com essa conta aqui Fica aí, mano, vocês que decidem, beleza? Deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião, tranquilo? Então eu vou dar 3 giros aqui, nesses Iconic Moments, tomara que venha um zagueiro E vou dar 3 giros aqui também nos Legends né Aqui nos Legends mano, tenho quase todos É... mano, tenho basicamente todos mano Basicamente todos já tenho aqui mano Cafu, tenho o Gerra, tenho o Maldini, tenho o Niesta E eu tenho também o Cruyff né, o Cruyff, o jeito que vocês gostam de falar Aqui tenho quase todos mano, quase todos Deixa eu ver quem que eu não tenho mano aqui É, o minzague eu não tenho ainda mano Minzague eu ainda não tenho É... e o lateral de esquerda eu não lembro, só tenho ele mano Mas... não, vou dar 2 giros aqui, vou dar 2 giros Como eu já tenho a maioria né, como eu já tenho a maioria Mas vamos lá galera, comenta aí nos comentários aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, tá? Tá como eu tive o que eu vou fazer Primeiro eu vim aqui nos Iconic Moments Certo, vamos ver se a gente consegue tirar um jogador legal Tomara que venha aqui, vou em 3 vezes em cada cartinha Quer dizer, uma vez em cada cartinha E já vou apertar mano Vou dar 3 giros aqui e 2 lá nos Legends, beleza galera? Eu não sei se eu vou direto em contratar Ah, vou direto em contratar, será? Não, vou pela moedinha, pela moedinha Vamos pela moedinha aqui ó, pela moedinha aqui Sem me dar sorte Não é possível contratar porque você tá com jogadores demais Galera, eu vou lá liberar alguns jogadores e já volto, beleza? Sempre esqueço de tirar aqui Muito bem então galera, dispensei alguns jogadores lá Agora vamos tentar tirar algum jogador aqui cara Vamos tentar fazer um bugzinho né cara Eu fui 3 vezes ali nos jogadores Mano, o que eu vou fazer cara? Tô perdido aqui, nem sei o que eu faço mais galera Mano, vou 3 vezes aqui no Gilberto 3 vezes no Gilbertão 3 vezes no Gilbertão E mano, vamos contratar pela estrelinha aqui Não, vamos contratar por aqui, vai Vamos tentar uma vez de cada No último a gente faz o bug da abinha, tá? Vamos lá 3, 2, 1, sem enrolação Primeiro é sempre sem enroladinha Sem enroladinha Tomara que venha o campo, Bel Porque eu tô precisando de um zagueiro, mano Vamos, Conan, me ajuda o papai Ajuda o papai Negrete Vem garoto Ai, caramba, velho Primeiro já deu ruim galera Da Itália, quem será? Vai vir o Imobili, quer ver? Eu tenho quase certeza que é o Imobili, mano Vem o Bola Preta pelo menos, né? Acho que eu acertei, mano Eu acho que eu acertei, hein? É o Imobili E ficou perto aqui, mano Olha só, o Imobili já é o primeiro jogador Ali, ó Já tá ali, ó Ai, quase que veio, hein galera? Tá, agora vamos para os Legends Vamos para os Legends Aqui tanto faz, mano Aqui não tem muito o que fazer, não Aqui não tem muito o que fazer Só quero só o Zague que eu não tenho Vamos lá Vamos gastar aqui 50 mil GP, né? 25 agora e 25 depois E nada também, mano Vou baixar um pouquinho o volume aqui Porque tá muito alto, mano E veio aí mais um Bola Preta, mano E veio aqui agora o Imobili Caraca, moleque Me tem, hein? Se eu quisesse, eu não viria Esse danadinho Mbappé já tem aí, monstro E veio também o Volpi Aí, ó Mais um para a gente colocar no lixo ao luxo aí, ó Do São Paulo Deixa eu dispensar aqui, ó Deixa eu dispensar mais um para colocar aí Do lixo ao luxo Bacana demais Mbappé, seja bem-vindo Volpi também Vamos dar mais um giro agora aqui Nos Iconic Moments Vamos ver se o Negrete leva a sorte, né galera? Tomara que o Negrete leva a sorte, hein? Tá, agora a gente vai constatar por aqui por dentro mesmo Vamos aqui no Petit, né? Três vezes no Petit Vamos lá Vou tentar fazer um bugzinho aqui Vamos lá embaixo, né? Lá embaixo Vire em mais Vim aqui no cubo Três vezes no cubo, né? Tá ligado? Será que vai funcionar o bug? Não Faz tempo que eu não faço esse bugzinho aqui, cara De três vezes na primeira carta E três vezes na última Antigamente funcionava Será que hoje funciona? Vamos ver Vamos ver Antigamente funcionava Vamos ver hoje Vamos lá Ih, já vem aqui em contratar Vamos lá, galera Segunda moedinha Segunda Duzentas MyClubs agora Vamos lá Quando eu me ajudo o Papai Negrete Faz tempo que eu não me dá um Iconic, hein? Vamos lá, galera Vamos lá, galera Caramba, mano Ai, caramba Eu vi da Inglaterra, mano Vamos ver quem é que vai vir Bola ouro Bom, pelo menos não tá vindo jogador bola prata, né? Mas não pode falar muito Senão Logo vem Vamos ver quem que a gente tirou aí Tinier Tá bom Lateral esquerdo Bonzinho Vamos lá Agora mais um aqui Caraca, mano Que doideira Vamos aqui nos Legends Mbappé já veio Caraca Passou perto aqui também de um Legends, hein, mano? Ah, mano O próximo agora vai ser o Bugdabinha, né? Vamos aqui embaixo Vamos aí contratar, galera Aqui não tem muito o que fazer, né, cara? Aqui nos Legends não tem muito o que fazer Aqui agora já falta vir o Legends, né? Não veio Vamos ver quem é que vai vir aí E vai vir da Itália Mais um da Itália Quem será? Ixi, goleiro, rapaz Uniforme bonito, hein? Do Napoli Mais um do Napoli É o Navas É o Navas É o Navas E Navas Não é, não É Ospina Cara, a foto é igualzinho do Navas, mano Bom, galera Enfim Agora é a nossa última chance De tentar tirar o jogador aqui Agora vai ter que ser o Bugdabra, mano Não tem o que fazer O Bugdabra sempre funciona Vou fazer o seguinte Vou vir três vezes aqui no Petit Três vezes em cada jogador agora Vamos três vezes em cada jogador Vamos lá embaixo Vamos lá no cubo Era um bugzinho também Que eu gostava de fazer Vamos ver se a gente consegue agora, ó Vamos aqui no cubo Três vezes nele Aí agora a gente vai contratar pela moeda, hein, galera Vou contratar aqui, ó A gente volta Eu aceito até que ser por aqui, mano Vou tentar fazer por aqui mesmo Pelo celular Vamos lá, galera Último giro, hein Último giro aqui Segura em contratar Baixa a aba Desce Sobe Ih, será que vai vir, galera? Nossa, não quero nem ver, mano Segurei aqui, hein Vem campo, Bel Vem campo, Bel Vem, vem, vem Vem moreno Vem moreno Vem moreno Soltei 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 Bugou 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 Bug da aba, moleque É o bug da aba Respeita Perna morena Perna morena, moleque Perna morena Respeita o negrete Bug da aba Respeita O bug da aba Rapaz Respeita Só quero isso Só quero respeito Com o bug da aba Tô falando que o bug da aba Funciona Já vou evoluir esse monstro Aqui, rapaz Já vou evoluir esse monstro Mais um monstro Pra nossa equipe, neném Meu Deus Que gostoso, cara Que gostoso, neném Então é o seguinte, galera Vou evoluir aqui Antes, né Vou bloquear ele aqui O campeão Pra quem não sabe É um dos melhores zagueiros do jogo, mano Vou colocar uma aqui só Só pra ver que nível Que esse cara chega, mano Vamos lá Coloquei uma só Vamos ver Nem sei que nível Que ele chega, mano Só sei que o bug da aba Funcionou Bug da aba Funcionou, mano Nossa senhora Você é doido Maluco do céu Acho que uma só dá, mano Vamos ver Ele vai chegar Nossa Ficou full, cara Ficou full Caraca, mano Top Top demais Tá aí Campeão Seja bem-vindo Ao nosso time Mano Muito monstro, mano Bug da abinha Sempre funciona Trezentas moedinhas Faça aí Que vocês vão curtinho, hein Neném Mano Bugou, velho Bugou Simplesmente assim Bugou Galera Vocês viram aí Que realmente Bug funciona Caraca, mano Felizaço, mano Faz tempo que eu O único jogador De defesa que eu tinha Era o Roberto Carlos Agora chegou o Campbell Tô muito feliz, mano Tô muito feliz Fazia tempo que eu não tirava Um Ico, mano E valeu, Konami Trezentas moedinhas Mano Bugou Simplesmente assim Tamo junto, galera Se for novo Se inscreve no nosso canal E, mano Chegou a hora de paraquedas Se inscreve Deixa like Compartilha Com seus amigos Tamo junto Toca aqui Porque vocês são topo demais Tô feliz pra caramba No próximo vídeo Tem review aí Do Campbell Tamo junto, galera Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau